Para colocar o Rio no caminho do crescimento, Sérgio Cabral realizou um choque de gestão que arrumou a casa, gerou mais arrecadação e um gasto inteligente dos recursos. Isso fez com que o Estado funcionasse em harmonia. Com transparência, o Estado começou a se desenvolver. Mantendo esse pensamento, Sérgio Cabral vai criar o portal da dívida ativa e otimizar os pregões eletrônicos. Além disso, Cabral vai investir em recursos humanos, capacitando os servidores do Estado com treinamento e cursos de e-learning e e-training. Para que a transparência e a capacitação tenham o resultado esperado, é preciso investir em tecnologia, em infraestrutura e novas metodologias de gestão. Com essas medidas, o Rio se torna uma máquina eficiente, que gera mais renda para os cofres públicos. Assim, você e todo o Estado ganham mais serviços e benefícios. E aí E aí E aí Obrigado.